O amor pelo atemporal Fusca está eternizado na pele da Valéria, que considera o modelo 69 com motor 1.300 cilindradas, uma válvula de escape e uma volta ao passado. Foi paixão passada de pai para filha. A minha paixão por carro acho que veio desde que eu nasci, né? Meu pai tinha uma DKV Vemaguete, linda. Claro, eu como bebê, né? Imaginava que era, né? E eu fui crescendo com uma garagem cheia de carros antigos. Então, além disso, dos carros, ele fazia a gente ajudar. Então, de repente, assim, ele ia arrumar um motor, uma roda e ele fazia, ah, isso aqui é tal coisa, ferramenta também. Então, eu cresci numa garagem de carro antigo. Todos os tipos que você pode imaginar, DKV, Opala, Mercedes, Alfa Romeo. Então, era um mundo totalmente... E quem entrasse naquela garagem ficava encantado. E eu cresci com isso, né? Com toda essa coisa de carros antigos. A funcionária pública recém-aposentada se mudou de São Caetano, no ABC, para Rio Claro, em 92. Foi aqui que seus olhos brilharam ainda mais pelo carro que atravessou décadas uma guerra e fez florescer uma cultura em torno da própria existência. Eu estava num pesqueiro e encontrou um amigo do meu marido que não via há muito tempo. E ele escutou ele comentando com uma outra pessoa, você não sabe alguém que queira comprar um Fusca? E meu filho falou, ligou para o meu marido na hora, pai, o Tuca quer estar vendendo um Fusca. E comentou comigo, eu falei, não, liga para ele que eu quero saber. Liga, ele, olha, acho que não deu um dia, o dia seguinte a gente foi até lá. A hora que ele abriu a garagem, eu falei, não, é esse. Eu me encantei, me encantei, não comentei nada. Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar. Eu fiquei namorando esse carro dois meses. E aí, eu falei, não, eu vou comprar. O Fusca já veio com esse estofado impecável. Com o clássico volante cálice e, abaixo do painel, um porta-objetos em bambu, além dos pneus de Porsche. Fiz algumas modificações nele. Ele tem um motor que é potente, a injeção eletrônica. Tem algumas modificações. Aí, não é um carro de colecionador, porque não tem a originalidade. Troquei o para-choque, porque o para-choque era de lâmina. A seta era dentro do farol. Era dentro do farol. Os frisos não tinha. Então, eu cheguei a fazer algumas modificações nele. E aí, eu estou curtindo. Muita gente me para. Já me ofereceram muito por ele. Criança, ama andar no carro. Meu cachorro, eu tenho um cachorro, um budogue francês, que é apaixonado pelo Fusca. Mais apaixonado que meus filhos, viu? E ele ama esse carro. E aí, eu vou falar. Não vai ser o único, não. Eu, com certeza, logo vai ter outro. Valéria também é escritora. Em novembro de 2021, lançou o primeiro livro de poesias e contos cotidianos, chamado O Tempo Não Espera Ninguém. E claro, o Fusca dos Sonhos foi o escolhido para ilustrar a capa da obra. O livro, na realidade, embora ele tenha uma poesia que fale do meu sonho do Fusca, ele é um livro de poesias e de contos cotidianos. E tem muitas pessoas que eu me inspiro e eu escrevi para elas. Mas a única exigência que eu tive para fazer a capa foi ter o Fusca. Na realidade, o Fusca, ele ia ser o original, a foto original na capa. Mas eu acho que como dentro ele tem umas ilustrações, a gente até entrou em acordo. Minha filha falou, mãe, faz ele em desenho, que vai ficar legal. Mas põe a foto dele dentro do livro. E eu fiz uma homenagem a Rio Claro, porque a Avenida da Saudade é maravilhosa. Eu acho que é uma das mais maravilhosas que tem aqui em Rio Claro. E é a única. E aí, fizemos. O capista, ele fez em desenhos e eu falei, não. Fechou. É essa. E dentro, quem fez essa foto foi o namorado da minha filha. Ele que fez. A gente fez loucura para fazer essa foto, porque ele deitava no chão na Via da Saudade, passava carro, era um domingo, ninguém acreditava o que a gente estava fazendo. Então foi bem legal. Então foi, para mim, é bem marcante isso. Valéria volta no tempo e se emociona ao falar do pai. Eu acho que é uma lembrança, uma história. E hoje eu lembro do meu pai, porque ele, quando veio para cá, ele procurava comigo o carro. Ele faleceu faz cinco anos. E ele falava, olha o Fusca, olha, eu vi um Fusca. Ele me levava para ver o Fusca. E acho que é memória também. Eu acho que é isso. Fusca, olha, eu vi um 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 Fusca, olha